E aí gente, hoje é um dia muito especial aqui no nosso canal, porque além das mais de 3 milhões de visualizações, agora a gente passou para a casa das dezenas de milhar no número de inscritos. Essa semana foi atingida a marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? E uma curiosidade, a pessoa que foi inscrita de número 10 mil, estava 9.999, e aí a pessoa que clicou em inscrever-se, foi a Vitória Valverde. E eu aproveito para agradecer também o pessoal que está falando comigo lá no Facebook. Se você ainda não curtiu a página do canal no Facebook, é o facebook.com.br Vitor Gandim Oficial, o Vitor Conceito. E muita gente falou comigo lá pelo Facebook, é um canal de comunicação a mais que a gente tem. Vou destacar aqui o casal Borges e Denise, o Guigo Rodrigo, Nicola Zandrade, Renan Soares, Pedro Cardoso, Marlon Menezes, Rick Andrade, o João Bogui, a dupla Jean e Gabriel, Marcos Paulo, Vitor Sanches, o cantor Maicon Souza, Beatriz Morales, João Lucas Silveira, Vanessa Oliveira, Ramon Calabria, Matheus Santos, tem também o Matheus Carvalho, o Marcelo Paiva, o Júnior Lima, Ângel Alcântara e o Nicolas Paiva. E no YouTube também muitos comentários, não dá para citar todo mundo, porque diariamente recebemos dezenas de comentários aí. Mas fica também o abraço aqui para o João GamerBR, a Gória, Tomásia e a Taliane Nascimento. Então muito obrigado a todos vocês que curtiram lá no Facebook, que se inscreveram no canal que já tem 10 mil inscritos. E o vídeo de hoje é esse modão muito bom, eu gosto dessas músicas assim, uma guarânia da dupla Fiduma e Jeca, chama Vestido Azul. Então muito obrigado e é isso aí. E o vídeo de hoje 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 é isso aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal